E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Líder Maravilhoso de Reação de Ré. Sou Douglas Pobras e hoje estamos no canal aqui do Dan novamente pra poder reagir aí a música chamada Pantera, tá ligado? A gente vai reagir a Yomini, tá ligado? Vamos trocar umas ideias aqui sobre essa música depois que a gente reagir. Então se inscreva, deixa o like porque isso é bem importante pra ajudar a continuar se inscrevendo aqui na plataforma do YouTube. Eu acho que eu falei se inscrevendo, mas se inscreva pra gente continuar crescendo. É isso que eu quero dizer. Cresce se você se inscrever e é nóis, porque isso realmente ajuda a gente com o sonho aqui de estar no YouTube, de permanecer, de continuar criando conteúdo. Então se inscreva no canal e bora aqui pro modo de react. Mas já se inscreveu, eu realmente agradeço. Se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usam o link na descrição e vamos lá em 3, 2, 1. Eu amo e tchú tchú tchú, só jogar do caro, se uma pantera gruda um olho quando eu passo, tim tim, ó, ó, mais um campeonato. Empilhando o tim tim, vai tá enjuado. Bem na quadra eu fiz de 3, 3, 1 mil e voa 6, 6. Tô passando crossover debaixo da perna mais uma vez que ela vem, vem. Pode vir que tem, tem. Sim. Vamos nesse bloco É muito bom esse anime Tô andando fora da jaula Nessa mata que ninguém passa Já te dou uma aula de como entrar na praça Só faz o seu ficar quieto e não engaça Só vem no sapatinho que nós mostra o que faz na bota E eles se reparam Vivendo a vida num estilo cara e cara E que Bonnie e Clyde ninguém pega nada a bala Ela com cabelo rosa para onde passa Eu que só pantera irá, é nada Só jogado cara Parece uma pantera gruda um olho quando passa O Tim Tim, ó, ó, mais um campeonato Enquilhando o Tim Tim, o pai tá enjoado Já acabou Ele tá maluco, o Dan é muito bom, né, meu irmão? Vamos aqui pra descrição do som, tá ligado? Da licencinha aqui, da licencinha, da licencinha Propaganda que eu não sei que vai entrar Ah, moleque, que religioso, tá ligado? Siga aí o Dan no Instagram também e no Spotify, tá ligado? Porque acaba ajudando demais quando você acaba ouvindo por lá Tem aqui, vamos lá, música, pantera Letra do Eldan Voz Eldan Mix, né? Mixagem e masterização aí do Chusk, tá ligado? Beat do Chusk Edição por Kurochit e Thumbnail por Tiga Curti demais o som, velho Assim, já falei, já, já falei, já falei E o Dan é monstro De verdade, me diz aí o que você achou da música O que você achou da minha reação Vamos trocar os dedos aqui nos comentários E muito obrigado por ter assistido esse vídeo Principalmente até aqui Se inscreva, deixa o like, isso é muito importante É ajuda demais a gente continuar crescendo E até o próximo vídeo, beleza? É nóis, se for comprar na Amazon Usa o meu link na descrição Valeu, até a próxima E tchau, tchau Tchau